Olá senhoras e senhores, hoje estamos aqui para jogar a Corrida da Morte, velho, sim, a corrida, eu vou com o carrinho de golfe, viado, o carrinho de golfe é a Corrida da Montanha da Morte Que bosta Bom galera, então estamos aqui, né, jogando aí o GTAzinho no PC com a Patifaria X, aí ó, um salve aí pro... não, só o Henrique é da Patifaria, o Balboro, o Sky Angel e o Baka Eu não sei quem são, mas um salve pra vocês também, viu, um peçinho da bunda dos senhores, e vamos lá pra mais esta pichinha muito louca Estamos jogando no PC, há 60 frames lindos, aliás, se eu gravei em certo e editei em certo, tá, 60 frames, tá, senão eu não sei, né, senão eu não sei, ó, não sei, não sei, a culpa não é minha, não sei É isso aí pessoal, se bora, desse dia muito louca, desde já eu peço pra que se você gostar, se você quiser mais vídeos nesse estilo que me dá um pouquinho de trabalho pra editar Não esqueça de avaliar, e é isso aí, se bora, é uma corrida com dois checkpoints só, tá ligado, é daqui de cima até lá embaixo é tudo nosso Ou não, não sei, e ainda bem, eu pensei que por um segundo eu falei, viado, deixei preso na porra da primeira pessoa, mas não deixei não, que eu sei fazer as coisas certo, parça Você me respeita, e agora eu tô subindo, mano, esse carrinho não vai aguentar, tem maldade Ih, caralho, ah, o que que cada burra, mano, me ajuda, me ajuda, rapaz Tem que fazer assim, ó, zigue-zague, ó, vai, 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 não, 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 ai, ai, boa, boa, vem, trator Caraca, velho, o leque de trator vai passar no bagulho inteiro ali, ó, peraí, não deu certo, moço, vamos lá de novo Deixa eu pegar a embadinha, ó o trator, mano, o trator vai, os carros de golfe não aguentam, brother Vai, 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 não funciona, brother Todo mundo parado na montanha Que cena é ridícula, parça Vai, 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 vai que dá, vai que dá, vamos pela graminha, isso é outro de Sanchez ali, ó, ele achou que ele ia dar certo, o de Sanchez, isso aqui Vai, 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 consegui, consegui, garota Beleza, o checkpoint, vamos pro próximo É só ir no embalo pela graminha aqui, ó, vem pelo ladinho aqui, ó Vamos pela, vamos pela, ai, ai, não, 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 não Que desespero dessa porra, vai pra trás, brother Vai Não, dá um carrinho, dá um dinheirinho, dá um carrinho Não Ai, que merda Calma, respira pra Tiffi, vamos lá Se conceita, ó, tem um gringo xingando, ele fala, meu Deus Vai, vai, vai Ó, peraí, ó, deixa eu vamos, deixa eu vamos Boa, rapaz E porra, não Mano, meu Deus, velho Meu Deus, não vai dar, mano O carrinho não aguenta Eu já ia ter colocado os carros melhores, gente Vai, moço Boa, time Boa, garoto Vamos lá, parça Vai, carrinho Vai, carrinho Não volta Não volta Ah, velho, não dá Não dá, vamos tentar o outro veículo Voltamos, gente E agora estamos aqui de motos Eu vou de Akuma, cor vibrador, cor pinto de borracha E a gente tá indo pra mais uma corridinha agora com o Criddle, com o Jag-Zaga Olha o ninho do cara O Jag-Zaga-Paga O Jag-Zaga-Paga Seu Brioco, rapaz Vai logo Vai, ui, Patife bravinho Ui Vamos lá, galera Cordinha Agora de moto Agora vai dar pra subir, né, parça Porque o carrinho de golfe não aguentou, não Então a galera indo de bate A gente foi de Akuma Porque a Akuma tem mais aceleração Acredito que na hora de subir aqui A Akuma vai ser melhorzinha que a bate Vamos lá Olha só Que lindo Neste vídeo A 60 frames por segundo No out do monte de iliad Do GT a 5 pra PC Ai, meu cu Beleza Doeu o cu aqui Mas deu pra continuar Continua, gente Não para, não para, não para Vai, vai, garoto Eita porra, mano O cara tá pulando Que tem um coelho ali, viado Ai, meu Deus do céu Onde é que eu vou? Tá, calma É por aqui, ok Uou É por aqui, ok Achei mais uma rotinha Vem por fora Cadê? Ai, meu Tá, pera Ai, é o super salto, mano É o super salto, mano Vamos lá, garoto Vamos lá, bate Field Voa Voa, motinha Voa, motinha Voa, motinha Vai, vai Voa, voa, voa E é isso aí, garoto Ah, não É o bate de cara Doeu até ali O nariz dele foi parar Lá no cu dele, velho Tá, vamos lá Com calma, calma, calma Se eu me dropar aqui direitinho Talvez seja melhor Do que tentar ir voando, né Ai, 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 ai Ai, 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 ai Boa, consegui, garoto Duas quedinhas Quiquei de novo Como eu sou burro, meu Deus A few inches later Puta que pariu Vai, patife Agora foi Puta que sorte que eu dei Eu parei aqui, ó Agora é só jogar ali Calma Desce com tranquilidade, meu garoto Vamos, patife Foi, gente Meu Deus Estamos em segundeira Vamos lá Ai, cacete Bati o cox, velho Mas tudo bem Vamos descendo aqui pela trilha Pela trilha de moto Sem pressa, hein Sem pressa A gente vai aqui Fazendo as curvinhas Da trilha Putz, né Eu sou muito zica, rapaz Descendo trilha de aqui, leque Ai, ai Ai, ai Ai, ai Me fudir de novo Vai Mas peguei mais um checkpoint Então tá tranquilo Tá tranquilo Checkpoint por checkpoint, gente Agora é só passar pra... Peguei mais um Boa, garoto Quiquei Passei por fora das pedras Três Nossa senhora Ele termina o bagulho ali Se matando loucamente Tá Fechei a trilha Ai, 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 ai Quiquei na árvore Sai árvore Sai coqueiro Boa, garoto Boa, Lesk Tamo indo pra... Não, pra ganhar não, né Tô indo em segundo Que é bem triste mesmo Mas tá tranquilão Tá tranquilão, jovens A retinha pra vitória aqui, leque Ai, meu Deus Tem que passar por baixo do turno? Não, deve passar por cima Passei por cima da arvorezinha ali também Me joguei bonito Ai, meu Deus Uou Caraca, eu peguei um great muito louco ali, parça Ih, mas perdi o checkpoint Não pode perder o checkpoint Não perde o checkpoint Não perde Demorou Vou por baixo da pontezinha aqui que tá tranquilão Estamos chegando na praia E estamos muito perto de terminar a pista Fiquei breezy É ruim Não é bom Não é bom Mas tá bom Podia ser pior Aí melhorou Aí piorou de novo Mas é isso aí, jovens Se vocês curtiram o vídeo Se vocês querem mais vídeos Nesses estilos Não esqueçam de deixar o seu joinha O seu favorito Muito obrigado por terem assistido até aqui É muito importante a sua avaliação Se você não faz ideia De como o seu joinha Incentiva o meu trabalho sempre a continuar Então não esquece de cair no joinha E me seguir no Twitter Nas redes sociais E é isso aí Pessoal Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patop Até a próxima E valeu